Com certeza você lembra de Amade Dilson, um dos maiores nomes do forró de vaquejada Responsável por colecionar inúmeros sucessos Músicas como Mulher da Blusa Amarela, Mulher Casada Foram lançadas no início dos anos 2000, mas fazem sucesso até os dias atuais Mas você sabe o que realmente vem acontecendo com Amade Dilson? Se não, fique neste vídeo até o final que eu vou falar tudo pra você Mulher da Blusa Amarela e a saia de outra cor Quem ama a Mulher Casada é sofredor e suspeito Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês o que realmente vem acontecendo com Amade Dilson Um dos maiores nomes do forró de vaquejada Com certeza se você é do Nordeste, principalmente do interior Deve ter uma lembrança boa ouvindo Amade Dilson Seja acordando pela manhã ouvindo suas belas canções em um rádio a pilha Ou em um barzinho no final de semana Edilson da Conceição, popularmente conhecido como Amade Dilson Nasceu na cidade de São Luís Gonzaga, no estado do Maranhão No dia 20 de setembro do ano de 1972 Porém se criou no povoado chamado Claridade em sua cidade natal Amade Dilson começou a se envolver na música com apenas 9 anos de idade Cantando juntamente com seu pai, que era repentista E um dos maiores incentivadores de sua carreira Cantando ao lado de seu pai, ele ficou cerca de 6 anos Até que quando mesmo tinha em torno de seus 15 anos de idade E infelizmente seu pai faleceu Então, sem o seu pai, Amade Dilson se sentiu completamente desamparado E abandonou o sonho de ser cantor E passou a trabalhar em outras áreas, como por exemplo em fazendas e no garimpo Porém, embora estar distante do meio artístico, a música falava mais alto Até que no ano de 1996, a pedido de um amigo Ele voltou para o meio artístico novamente Gravando seu primeiro álbum com a pluralidade de gêneros Como no pagode, forró, reggae, rap e brega Posteriormente ele gravou mais 3 álbuns na Seresta Porém não teve uma boa repercussão E o cantor pensou até em desistir da carreira Vale a pena ressaltar que nesse meio-í Ele dividiu o sonho de ser cantor com o trabalho árduo da zona rural Como de capinar, em plantações e de cortar mato A virada de chave veio quando alguns amigos Lhe incentivaram a gravar um CD cantando canções de violeiro e vaquejada Algo que Amade Dilson já fazia no início da sua carreira juntamente com seu pai E assim ele fez e teve uma grande repercussão Curiosidade que neste álbum não tinha a foto do cantor na capa Somente a logo Mas foi o suficiente para Amade Dilson ganhar destaque em diversos estados nordestinos Com o destaque do álbum, a gravadora Som Tropical de São Paulo Entrou em contato e eles acabaram fechando o contrato de 3 anos Ah, e foi nesse álbum que estava a música Blues Amarela Esse álbum foi um divisor de águas em sua carreira Pois ele ganhou disco de ouro na época por 100 mil cópias vendidas E isso no ano 2000 Algo que poucas pessoas sabem é que a música Blues Amarela Um dos maiores sucessos de Amade Dilson é uma história verdadeira Foi garimpeiro, foi garimpeiro Vamos cantar uma musicazinha A música de maior sucesso é Blues Amarela É isso? Isso A maior sucesso é Blues Amarela Por que essa música? A Blues Amarela é um caso real mesmo comigo Mesmo na cidade de São José Gonzaga, minha terra natal Eu violeiro e a mãe da menina não queria que a gente namorasse E ela ia buscar onde eu estivesse cantando Ela não existe, é viva ainda A menina é viva Eu falei que morreu na canção, mas ela é viva Todo mundo sabe lá na cidade Como você matou a menina? Não, ela é viva É viva É uma história de amor É uma história viva de amor Você é casada? Casa Veríde, sou casada Minha esposa sabe de tudo, da história dela também, né? Pois é, rapaziada Já já o vídeo vai continuar Mas eu gostaria de fazer uma pergunta pra você Você já adquiriu a cota da nossa ação digital? Se não, é muito simples Com apenas 50 centavos, você pode ganhar 5 mil reais E veja como é fácil de fazer Aqui na descrição, você vai achar este link aqui Nesse link você clica Você vai ser direcionado pra esta pasta Chegando nessa pasta, você pode escolher quantas cotas você quiser E aqui você clica em reservar Aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone Repete seu número de telefone Clica aqui no li e concordo E clica em reservar Será gerado um código onde você vai pagar E você vai estar concorrendo A 5 mil reais Pois é, lembrando a todos que o link da nossa ação digital Está aqui na descrição E com apenas 50 centavos, você pode ganhar 5 mil reais Vocês estão vendo aquela mulher da blusa amarela E a saia de outra cor Vendo ela desprezada Lembraste que foi chamada Já foi meu primeiro amor Mas, e você sabia que a música Mulher da Blusa Amarela de Amada Edilson era uma história verdadeira? Deixe aqui embaixo nos comentários E de lá pra cá são 27 anos de carreira concretizando seu nome no meio musical nordertino Pois é rapaziada, essa é um pouco da história de Amada Edilson dos maiores nomes da música nordertina Atualmente Amada Edilson soma cerca de 100 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram Ele ainda continua morando no Maranhão Onde concentra ali 80% de sua agenda de shows No Maranhão, Amada Edilson faz shows praticamente todo final de semana Não só no Maranhão, mas em diversos lugares do nordeste E é isso rapaziada, até os dias atuais ele continua cantando E sem sombras de dúvidas é um dos maiores nomes do forró de vaquejada E seu nome é garantido aí nas maiores festas Mas deixe aqui embaixo nos comentários se você assim como eu cresceu Ouvindo Amada Edilson Amada Edilson